E aí, futuros mercantes, estamos de volta aqui com a continuação da correção da prova do Cefac Mon, moço de máquinas que rolou no Rio de Janeiro, no Ceága, no dia 26 de fevereiro desse ano, 2023. Antes de começar a resolução dessa questão, quero deixar um comunicado para vocês. A gente começou hoje, né? Hoje, sábado, dia 25 de março de 2022. Incluímos também na nossa agenda de estudos, sábado. Sábado a gente está estudando agora o dia inteiro, não só mais à noite, corrigindo prova, tá bom? Começamos 8 hoje da manhã e acabamos hoje 8 da noite. Agora são exatamente 8h20 que eu estou gravando a resolução dessa questão aqui, tá bom? Quem tiver interesse no nosso preparatório, tem link aqui embaixo, chama a gente direto no WhatsApp. Só lembrando a vocês que a gente está estudando de segunda a sexta, de 7h30 da noite às 11h30 da noite. segunda, quarta e sexta é matemática, terça e quinta é português, sábado o dia inteiro matemática e domingo simulado. Vamos lá, a questão de número 18 diz o seguinte. Um carro realiza o percurso de 140 km com 16 litros de gasolina. Dentre as alternativas abaixo, o marco é que mais se aproxima de quantos litros de gasolina serão necessários para que o carro percorra 1.500 km com a mesma velocidade. Outra questãozinha no mão dada para ninguém zerar em regra de 3 simples e direta, só de lenda para ver que é diretamente. Vamos botar a regra de 3. Vou botar aqui, que aqui é quilômetro e aqui é litros. 140 km eu faço quantos litros? 16 litros. Então, para 1.500 km eu vou gastar quantos litros? A quilometragem aumentou de 140 km para 1.500. Óbvio que vai aumentar a quantidade de combustível. Aumentou diretamente para o profissional? Só multiplicar cruzado. Vamos fazer aqui no cantinho. 140 vezes x, 140 vezes x, 1.500 vezes 16, 1.500 vezes 16. x vai ser igual a 1.500 vezes 16, dividido por 140. Corta, corta, já corta um zero. Vamos simplificar isso aqui. Por 2 e o 16 também por 2. Vai dar o quê? 150 vezes 8, 16 por 2 dá 8, 14 por 2 dá 7. Ficou mais simples a conta de resolver. 150 vezes 8, 8, 0, 0, 40, 8, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai dar o quê? 1.200 dividido por 7. Vamos lá, vamos dividir isso aqui por 7. Vai dar quanto? 7 vezes 1, 7. 2 já passa, porque dá 14. Então, 7 vezes 1, 7. Para 12, 5. Abaixo o zero. 7 vezes 7, 49. Sobrou 1. Abaixo o 10, 1. 7 vezes 1, 7. Sobrou 3, 0. 4 vezes 7, 20. Opa, já pode parar ali, não precisa continuar não. Vamos lá ver as alternativas. Com a mesma... São necessários... Qual é a pergunta? Quantos litros de gasolina são necessários para que o carro percure 1.500 km com a mesma velocidade? Bom, 172 passou. 171 também passou. Está longe, na verdade. Não vai chegar nem perto de 172. Mais 172 também não. Menos também não, porque deu vírgula 4. Então, é mais de 171 litros. Tem gabarito, professor? Tem. Bravo. Questão muito tranquila. Tá bom? Estamos focados aí. Nas próximas turmas... Nos próximos processos seletivos que vão lá no Rio de Janeiro. Angra, Salvador, Vitória. E tem muito mais vindo por aí, né? Fora o segundo semestre. O prepom vai sair lá, provavelmente, para o final de junho. Valeu? Vamos continuar a correção da prova aí. E é isso. Tamo junto. Valeu. E é isso.